Muito, muito obrigado, meus 10 mil seguidores. Acabei de atingir essa marca, acho muito importante. Fico muito, muito lisonjeado pelo interesse de vocês e muito mais estimulado a fazer mais vídeos por vocês mostrarem interesse. Então, aguardem hoje, por exemplo, mais tarde, vai sair um vídeo sobre o Olavo de Carvalho e o que ele diz sobre o Darwin e a teoria da evolução. Lembre-se também que eu tenho uma página no Patreon para aqueles de vocês que querem me patrocinar. Isso é muito importante porque o tempo que eu invisto nisso é um tempo que eu tiro de outras coisas, certo? E meu sonho, na verdade, é poder fazer as minhas atividades criativas na internet profissionalmente. Então, não é só esse canal que eu mantenho. Eu também desenho, né? Eu faço uma paródia do Esmilinguido, por exemplo. Eu faço um vlog na Aventuras na Justiça Social, e entre outras coisas. Faço traduções no Chibolete. Então, como eu mostrei aqui, o meu sonho seria chegar a 2 mil dólares por mês para eu poder viver disso, que seria o mínimo valor que eu precisaria para poder ter uma vida de classe média na Inglaterra, se eu decidir ficar por aqui depois do meu doutorado, ou voltar para o Brasil e teria até mais conforto. Mas aí seria ótimo eu ter a liberdade de decidir onde eu quero ficar, entenderam? Então, o auxílio de vocês, o apoio de vocês, a patronagem de vocês poderiam me ajudar a chegar nesse sonho de eu poder viver da minha criatividade e aplicar as minhas análises a tantos assuntos diferentes que eu me importo com eles. E acho que nenhum emprego me daria tanta oportunidade e tanta liberdade para ser criativo. E para ensinar, eu sou um professor formado e me interesso pela educação informal dos brasileiros. Então, é outro motivo pelo qual eu ficaria muito lisonjado se vocês decidissem ser meus patrões ou patronos. Então, é isso, gente. Muito obrigado pelo apoio. Estou muito feliz de ter 10 mil seguidores no YouTube. E vocês me verão mais vezes agora, com mais frequência, mais vídeos e com cada vez mais qualidade. Tá bom? Um abraço. Tchau. 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 Tchau.